Estou na SIC, Internacional, aqui com o amigo José Figueiras, que já tive o prazer de partilhar alguns momentos com ele. É verdade. Aquele da concertina, se te lembras, lá da Suíça. Exato, exato. Não vou dizer o que é, porque... Ah, pois foi lá no mundo. Era mais engraçado porque estávamos no directo e a gente podia deixar no ar, mas não deixámos uma figura pública. E hoje nós tivemos, diretamente para todo o mundo, a falar da revista Repórter X e de algumas coisas que nos ligam, que é o caso, por exemplo, da Conecoração ao Alexandre Faria, no qual exibe a bandeira. Exatamente. O Alexandre tem muitos fãs da Suíça, é? Muitos, muitos. O Alexandre, que vai fazer, então, 25 anos de carreira, mas também é condecorado por ser o autor, o compositor e o artista mais requisitado na Suíça. Estivemos também connosco o duo campeão de dança, bicampeão, na Suíça, no qual o Repórter X descobriu, Tiago e Valéria, que são jovens magníficos na dança. Zé, obrigado mais uma vez. Diz-me uma coisa, tu gostas de trabalhar na televisão? Gosto, então, é a minha praia, trabalho há 25 anos em televisão. Na Cic. Eu gosto, sim, exatamente, e gosto, sobretudo, de falar com pessoas. Quais foram os programas que já fizeste? Oi, já fiz uma série deles. Qual é que gostaste mais? Ai, todos eles são especiais. 25 anos de televisão e 25 anos de Cic também. Muitos programas, desde o Muito a Louco, no início da carreira, passando, enfim, por Toque Chão. E este agora é da Internacional, que já estou almoçando. O Muito a Louco era um programa que tu cantavas. Era um programa para os jovens. Que tu cantavas. Sim. Do grupo. Tinha a fazer novas. Vai lá, né? Mas tu já fostes cantor, foi no Muito a Louco, já eras o... Não, brincava... Conta-me a tua história de quando tinhas um grupo. Depois de uma entrevista, segue-se outra entrevista. Depois de uma entrevista em direct, para a televisão. Desde jovem, que gostava de brincar às cantigas, gostava de brincar às canções. Quando surgiu o programa Muito a Louco, surgiu a oportunidade de começar a brincar e a cantar. De uma forma um pouco mais séria, mas como hobby, passo a tempo, só. Olha, e tu gostas muito de cantar o tirolês. Porquê? O tirol? Ah, o tirol diz-me alguma coisa especial. Eu gosto de fazer o iodo. Eu gosto de cantar o tirolês porque... Não é só aquilo de xerim. Ai, 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 se as pessoas falam... Não, 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 pronto. Fazer um pouco o iodo lá aos estardais. Porque tu tens alguma coisa ligada à Áustria. Sim, a minha mulher era austríaca e casada de 20 anos, os meus filhos... E daí tu estás a falar um bocadinho alemão. Sim, claro. E gostas de ir ao cantão de Zurique, precisamente, porque tu falas... Praticar. É, e praticar. Ah, mas com o acento eu estarei. Olha, e como é que tu vês a comunidade fora quando lá vais? Pois bem, olha, é uma comunidade que sabe receber muito bem os portugueses. É uma comunidade bastante integrada. E uma comunidade com um sentimento de saudade sempre no nosso país e na nossa terra. É isso que eu sinto. E tens satisfação saber que trabalhas numa televisão a nível internacional que chega a todos os continentes? Sim, muito. Um orgulho. Olha, mas não achas que é pena que a SIC não chegue com este programa a toda a Europa? Bom, chega à Europa onde estão os nossos portugueses. A Suíça tem muita dificuldade em dizer a SIC Internacional que não está no programa. No programa não se chama... Pacote. No pacote. Porquê? Ah, não, não. Quem me dera saber. Porque realmente é um canal que tem que se pagar à parte. Sim, mas isso é outras políticas. Pois, mas é pena, não é? Sim, quem me dera que pudéssemos chegar a todos de forma livre, aberta, e rápida. Isto aqui, já que estamos aqui com esta entrevista, é uma crítica, mas é construtiva. Há muita gente na Suíça que diz, como conhecem o José Figueiras, precisamente porque o canal não chega a muitos anos. Sim, o José Figueiras já trabalhou sem ser na SIC Internacional. E aí alguns, a maior parte, a conhecer, mas há uma parte em que se... Ah, exato, a SIC, acho eu que devia ser um canal mais generalizado como o outro canal, que chega dentro da Casa dos Polis. A gente liga o 1, o 1, o 2, o 3 e o 4 e pum. Nós, infelizmente, só temos o SIC Mulher e o SIC Notícias. Não é suficiente. Pois, já não posso opinar porque são os contratos feitos pela própria estação. Claro. O Sr. Pinto Val-se Mal. Exato, exato. E não só, não só, mais um departamento. Olha, mas eu hoje gostei muito de estar aqui no... Obrigado. Obrigado, também gostei muito de receber o Alô Portugal. E és muito querido e muito simpático. Merece o que tu queres falar. Merece, que merece porque eu sou uma pessoa que trabalha culturalmente e gratuitamente para toda a comunidade. Isso é o que é fundamental. Muito bem, que queres... Eu queria ter uma ordenada. Ah, não sei que era fundamental. Obrigado, que queres também. Podemos dar um grande abraço para alguém. Mas, sejam, um mensagem para os nossos portugueses que nos vêm pôr este mundo fora. E para quem nos está a ver da Suíça. Essa é a mensagem que eu mando. Boas férias, por acaso. Muito obrigado. Adonha-se. Tchau. Quase que agradecemos. Tchau. Tchau.